Aqui é só som pesado, se liga que a chapa é quente Concorrência tá ligada e nem tenta bater de frente Quer som de qualidade, já sabe onde encontrar Júnior som é o nome, Júnior som é o lugar Acabamento top, trampo diferenciado, cliente Júnior som é conhecido no mercado Pela qualidade extrema, pela potência sonora Quando vê o adesivo, nem dá ré e vai embora Não bate de frente, porque sabe que não aguenta os graves Arranca telhadas, batida é violenta E o som da saveiro, no tacabuloso Tá falando demais e também fruta Aguenta pressão Se tu gosta de som, então preste atenção Se tu quer um grave forte, vem aqui com Júnior som Tem tornado e tem hunter Era os 800, se tu bater de frente Aí eu só lamento, meu gravão vai destruir Então as cornetas vão queimar Não ganhar de caixa trio, não é de mim que vai ganhar Desliga o teu som, que eu não tô escutando nada Meu som já abafou, fecha a mala e vai pra casa Quando eu ligo meu som, a galera já sabe Que o nosso leme é esse, o problema aqui é grave Que é som de paredão Com muita pressão, todo mundo já conhece É o Júnior som, acabamento top Caixa projetada, grave e estendido O grave de racha, no sábado o vlog A galera tá presente, nos paredão tocando O som invade sua mente Tem sub, tem o woofer, o grave que quiser Parte aí de frente, quero ver ficar em pé O vizinho fica louco, quando o som bate Presta atenção que o problema aqui é grave O que você quer dizer, vai ficar em pé O que você quer dizer, vai ficar em pé Aí você quer dizer, vai ficar em pé Vem, 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 vem que vem Tá tocando, sente a pancada Tá tocando, sente a pancada Dos SDS da carretinha chateada vai 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 Só por Deus que eu tô de pé pra essa mensagem ser contada De degrau em degrau construindo minha escada Ninguém foi derrubado pra ela ser levantada Muito trabalho e muita fé remando Contra a maré caminhada é difícil Mas aí, tô de pé, nunca foi fácil E eu sei que não vai ser Mas com muita fé em Deus tô ligado que eu vou vencer DJ Babá que vai mandar, hein Desse jeitinho DJ Babá Desse jeitinho DJ Babá Cadê o Cadê o Vai Minas Maridões Vai Vai Cadê a Defesação é praがdão, não é pra tente Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre quis Funé a gente se implante, a gente exporte Em bom, meu irmão, meu irmão, meu irmão, não kabba nada Bah 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 Eu não quero, tudo, eu, 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 não, mas eu não sabia De nada que ia, de nada que ia, de nada que ia, de nada Vai tomar, vai tomar a bolsa, essa bugada Engaçar que a gente vem à pôr-te, quem a pôr-teza Não é louvê, não é louvê, não é louvê, não é louvê Mas vai ficar, tá sonjou na caça É, anote, é anote, é anote, é anote, é anote Não souber aém, metadão, a sacadão interminente É tudo para cerebral Giannilla, tudo para cerebral O coined, drogante, depende do combate Não fumba nada Eu quero eu to do galo Vai desce Links pra você Vai tomar saca essa boca Vai pegar saca essa boca É a sua é da minha mente Que a potência é marcado Abafo 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 Vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar Vem, vem, vem Vem, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL